Bu tchá tchá dudu O funk da xoxota preza a subversão Então vem minha amiga, vem fazer revolução Aqui não tem machismo, não aceito opressão Aqui tu não tem voz patriarca do vacilão Chota, 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 chota É o funk da xoxota Chota, xoxota, xoxota, chota, 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 chota É o funk Aqui o papo é reta, a mulherada tá na luta Então vamos juntar as trans, as sapatão e as puta Diante de injustiça, violência e repressão Eu exerço a autonomia dançando o meu refrão Chota, 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 chota É o funk da xoxota É o funk Vem a vulva amiga, vem pro funk, vem dançar Eu quero marchar juntas e o amor compartilhar O meu corpo me pertence, o que eu quero é liberdade Vamos politizar a putaria, sacanagem Chota, 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 chota Chota, 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 chota É o funk da xôta Chota, 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 chota Chota, 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 chota É o funk Aqui não tem machismo, não aceito opressão Aqui tu não tem voz patriarca do Marcelão Meu corpo e minha vida tu não vai disciplinar Pra gestir meu túno, meu refrão eu vou contar Chota, 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 chota É o funk da chachota É o funk Desejo a toda sapatona Vida longa Pra que elas façam nessa luta Mais uma vitória